Está buscando praticidade e qualidade de imagem para suas tarefas? Conheça o Mini Projetor de LED Retro Projetor Compacto, a solução perfeita para apresentações no trabalho, estudos e até momentos de lazer. Ele transforma qualquer espaço em um verdadeiro cinema ou escritório portátil. Com um design leve e fácil de transportar, este projetor é ideal para levar para reuniões, aulas ou eventos em qualquer lugar. Ele proporciona uma experiência de cinema com imagens nítidas e vibrantes, perfeitas para filmes, séries ou apresentações importantes. Compatível com diversos dispositivos, como notebooks, celulares e videogames, ele atende tanto às suas necessidades profissionais quanto pessoais. Conexões intuitivas e configuração rápida garantem praticidade, seja em casa, no escritório ou na sala de aula. Equipado com tecnologia LED, oferece longa durabilidade e consumo eficiente de energia. Para escritório ou trabalho, impressione colegas e clientes com projeções profissionais. Você que é professor ou estuda, torne o aprendizado mais interativo com conteúdos projetados. Ou nas horas de lazer, transforme sua sala em um cinema ou espaço gamer com qualidade incrível. Não perca a oportunidade de ter um dispositivo versátil e de alta qualidade. Clique agora para saber mais ou adquirir o Mini Projetor de LED Retro Projetor Compacto. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais dicas como essa.